Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Jucário Flag mas antes de começar o vídeo você tem que deixar muito se inscrever no canal e ativar o Sininho o que que a gente vai fazer hoje da mamãe da Yul e o que que a gente tá saindo para fazer para comprar comprar para minha mãe comprar um presente para mamãe que tarefa difícil né Yul você não acha difícil você sabe que ela gosta você já sabe você vai comprar o que que você vai comprar um coração de chocolate coração de chocolate mas daí eu e meu pai e a minha mãe vai comer tudo porque ela não vai comer tudo senão bebê vai sair na boca dela se não nem sai pela boca meu de quem te falou isso eu já sabe você já sabia meu Deus do céu mas então a gente vai no shopping você quase não gosta de lá né mas hoje nós tem que comprar um presente para ela né aniversário ela merece não é mesmo então agora você vai para a cadeirinha que nós vamos para o shopping beleza beleza vai lá para cadeirinha e aí e aí e bora lá pessoal bom pessoal chegamos aqui no shopping fomos os primeiros a chegar olha tem ninguém é que é muito cedo né Yul e agora a gente vai fazer o que mesmo comprar o presente da mamãe da mamãe então bora lá que nós temos uma missão muito difícil você vai correndo ah não espera o papai olha a coisa de mãe olha a coisa das mães que legal mas você já sabe que a gente vai comprar? Sim. Tem certeza? Sim. Olha a cara que coisa que é da mãe. Das mães, isso aí? É. Mãe gosta olha esse brinco. Brinco? Mas a mamãe não gosta de joia. O que que você acha da gente dar uma família de palmeiras para a mãe? Não. Por que? Porque a mamãe gosta. Gosta e gosta. É tão bonito. A minha mãe gosta de coisa doce também. Coisa doce? Vamos mandar por aqui. Aqui? Você vai comprar o que para a mamãe? Ele gosta disso. Ela gosta disso? Será? Vai ser dois. Dois? Vamos pagar uma setinha. Espera, Felipe. Espera. Vamos mandar mais. Se nós acharmos nada, nós vamos buscar isso. Beleza? Pode ser? 20 minutos depois. O tênis da minha mãe branco não é tanto bonito. Não é bonito? Porque é sujo. O que que aconteceu com o tênis da sua mãe? Ficou sujo. E ela não lava não? Ela lava, mas não sai até. Ah, entendi. Vamos lá em cima? Lá em cima? Vamos. Papá. Papá. Não é possível dar um prazer? Mas e o presente da mamãe? Eu vou comprar só depois. Você quer brincar um pouquinho? Então vai lá brincar. Eu vou tirar um pouquinho. Não precisa. Aqui não precisa. Cuidado, hein? Como mãe e o cara e gosta de parquinho, né, Yu? Eu preciso ter para a mamãe. Ah, sua mamãe. Sua mãe não faz nada? Faz. Faz? Bom, galerinha, eu vou ter que deixar ela brincando aqui um pouquinho e depois nós vamos atrás de presente. Será que a mamãe gosta de peluça? Vamos ver se nós achamos algum legal ali. Aqui? Não, ali, ó. Então vamos lá. Essa moedinha. Não, esse aí é de comprar. Parece que tem moedinha. Não, mas a gente, eu acho que é mais fácil comprar um, né? Não sei. Você vai tentar pegar na maquininha? Aham. Oh, meu Deus, hein? O que você vai tentar pegar? Eu vou tentar nesse. Nesse? Só uma. Ó, o papai mira e você aperta, tá bom? Olha, meu Deus do céu. Pai, sabe que é um dinheiro? Ah. Meu Deus do céu, ela vai jogar tudo aí. Pai, você não quer tentar em outra máquina? Olha, não aperta ainda não. Leva lá pro meio, lá, ó. Aí, a hora que você quiser apertar, você aperta. Empurra mais. Aí, aperta. Não foi dessa vez. E é mais fácil comprar, filho. Ó, esse gato aqui. Vai lá, tia. Pra lá. Ah, caro. Nossa, que gatão. Não, amor. Mas não, é aniversário da mamãe, não é seu? Sabe como é o caro que tá com a minha mãe? Ó. A preguiça combina com a mamãe, né? Não, com a mamãe não. Ixi. Iu, e aí? O que você acha? Eu gostei. Mas esse aí é pra quem? Pra minha mãe. A mãe não gosta do Pikachu? Pikachu. A mãe gosta de gato. É verdade. Vamos dar mais uma voltinha e depois a gente volta aqui, tá bom? Tá bom. Tá bom? Duas horas depois. Bom, pessoal. Acabamos de chegar aqui em casa, né, Iu? É. E agora a gente vai ver a reação da mamãe com as coisas que a gente comprou, né? Mas, gente... Será que ela vai gostar? Vai. Mas, gente, essa flor é muito pesada. Você achou pesada? Não sei. Ninguém gostou de que ela gostou. Ó, agora o outro presente. Eles vão ter que ser surpresa pra eles também, né? É, mãe. Eu vou segurar os dois. Os dois? Você vai aguentar? Não. Bom, então vamos lá? Vamos. Então vamos. Já nós vem, pessoal. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Mãe, peraí, peraí. Você vai chamar a mamãe? Você vai segurar isso também? Chamou a mamãe. Mãe! Vem aqui embaixo! Se esconde ali, ó. Se esconde ali. É pra você descer. Oi, a mamãe tá de pijama, gente. Vai lá na cozinha pra você ver. Na cozinha? É. Ó, mamãe, você vai lá atrás, ó. Tá aqui, ele vai lá atrás da roxa. É aqui, ó. Ah, que coisa bonita! Feliz dia, mamãe. É aniversário. É aniversário. Obrigada, amor. Que isso? Deixa a mãe ver, filha. Calma lá. Mamãe ama rosas. Você sabia que a mamãe gostava de rosas? Sim. Sabia? Sim, sim. O que você escolheu? Não, a mamãe que vai abrir, né? Eu vou dizer a mamãe. Não, não é? A mamãe? Ah, não. Então, vai. O que é? Você que escolheu? Eu vou pegar pra mim, você faz, ou eu ganho? Até hoje. Não abre. Não pode abrir? Não, limpia. Não? Posso ver? Não. Não? Não. Pode abrir. Ah, que bonitinho! Ah, é Marie? Não, não é? Você precisa se vestir comigo. Nesse presente é da mamãe, hein? Porque eu amo muito pelúcia. Eu também. Esse é da mamãe, né? Olha o espaço aqui atrás. Que bonitinho, mamãe amou, amor. Obrigada. Viu que nós saímos pra fazer uma surpresa pra você? Nossa, mas é muito chique. A mamãe adora pelúcia. Você acertou em tudo, hein, ô? Nossa, filha. Acertou em tudo. Amei meu presente. Você gostou, mamãe? Eu amei. De verdade? De verdade. Eu adoro pelúcia. Olha só. Eu gosto muito de rosas. Isso. Quem que falou pra comprar rosas? Eu. O que você é mesmo, esse? Ou foi você? Fui eu, né, amor? Não, foi eu. Pior que foi ela mesmo. Obrigada. Falou que queria dar um presente. Um presente e flores pra você. Bom, pessoal. Agora a gente vai sair pra jantar. Pra que eu melhorar o aniversário da? Da mamãe. Então, bora lá comer. Encher a barriga. Encher a barriga, brincar só um pouquinho. Só um pouquinho? É. Não. Um montão. Um montão. Então, bora lá. Se não, daqui a pouco vai fechar o lugar, hein? É, vamos correr. Então, bora lá, gente. Uh. Mais esse terceiro versículo. Olha só. Olha só. Gente, veio um presente. Que tudo. Ai, eu vou abrir só em casa, tá, gente? Vou deixar ser fiquioso. Depois ela gosta. Mas agora, a mamãe é muito importante. Tem uma missão pra lá, ó. Tem. Ela que vai ficar com a cartinha. Só ela vai saber. Só. Ai, meu Deus. Olha só. Galera. Ela vai falar pra alguém? Olha a responsabilidade, gente. Olá, você tinha que estar com o cabelo azul. Ou? Ou? Como? Ou ou? Ou amarelo. Fique amarelo pra menino. E a minha cara pra menina. Galera aqui dentro. Aqui dentro desse envela frio. Você pode ver. Meu Deus. Tá o sexo do neném da Márcia. Não é só da Márcia. Ué. Como assim da Márcia? Vai, irmão. Eu que fiz. Da Márcia, não. Ah. Melhorou. Isso aí. Irmão ou irmã da Yukari? O que vocês acham que vai ser? Tchau, 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 tchau. Menino. Eu tô apostando em menino. É, elas falaram. Vai ser o Sasuke, galera. Sasuke? Ah, é muito lindo. Eu gosto mais do Naruto, gente. Não, e Tati. Vai, Tati. Vai, Tati. Logo a gente revela. É isso aí. Logo mais. Só eu vou saber. Meu Deus. O Ari, o que você acha que o menenzinho é? Menino ou menina? Menino. Menino? Eu tô malhando também. Você tá meio? Eu tô malhando. Eu vou ser Lucas. Já tem uma menina. Agora tem que ser um menino. É verdade, né? É verdade. Vai ser um menininho. Meia noite naquele dia. Gente, não deu pra acabar lá, sabe por quê? Por quê, Yu? É porque tava muito boa lula. É, gente. Esse lugar de restaurante, onde tem música ao vivo, essas coisas assim, não tem como gravar, né, Yu? Não dá nem pra conversar. E a Yu ficou lá nos brinquedos também, sumi ali no meio dos brinquedos, né? É isso aí. É, e a gente ficou comendo, porque tava tudo muito gostoso. E agora é a hora dos... Malutários! Isso mesmo, pessoal. Bora pros malutários. Deixa eu ver aqui. Na história. Ó, hoje vai o comentário da Jéssica Maria da Silva Maria. Nossa, vamos lá. Ela falou assim, filha. Parabéns... Parabéns. Parabéns. É cebolinha aqui, gente. Parabéns, vocês. São ótimos que o senhor abençoe essa família maravilhosa que vocês são. E principalmente o bebezinho que vai chegar com saúde. Ó. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Olha um beijo pra Jéssica, Yu Yu. Super beijo pra vocês, Jéssica. Muito obrigada, viu? E o próximo é da Alice Barradas Francisco. Ela falou assim, filha. Adoro você. Que o bebê nasce com muita saúde e paz. Beijo, Alice. Beijo. Muito obrigada, viu? E o próximo é da Regina Antunes Silva. Ela falou assim, filha. Oi, Ucari. Sou sua fã. Tô muito ansiosa pra descobrir se é menina ou menina. Manda um beijo pra sua mãe e pro seu pai. Beijo. Então fica esperta aí que a gente vai fazer o chá revelação, hein? Isso mesmo. Nós também estamos muito ansiosos. Vocês não tem noção. Bem. Né, filha? É. Agora o último que a gente escolheu aqui é da Edileuza Barbosa. Ela falou assim, acho que é um menino. Lindo igual a Ucari. E graças a Deus vocês têm uma família linda que te ama. Eu sabia que é um menino. Sabia que é um menino? Manda um beijo pra Bárbara. Beijo, Bárbara. Beijo. Beijo, Bárbara. Muito obrigada, viu? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu amei, né? Porque era o meu aniversário. E eu ganhei muitos presentes. Aí o Yu escolheu uns presentes que eu gosto muito. Mãe, eu deixei pelo pra minha mãe. Foi, eu adorei. Foi esse. Foi você? Por favor. Então, pessoal, deixe o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Isso. Então é isso, Yu. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.